Fala Bateras! Decidi gravar esse vídeo hoje para deixar registrado aqui no canal esse momento tão icônico que eu estou vivendo durante essa semana, pois eu vou estar me despedindo da Mark 15, que é essa batera aqui, que tem me acompanhado aí durante aproximadamente 10 anos já. E um pouquinho da minha história com essa batera, alguns... Por que Mark 15, né? Acho que eu nunca contei isso aqui no canal para vocês, ou contei e já não me lembro mais. Essa batera, ela sofreu muitas atualizações durante todos esses anos, né? Para quem acompanha o canal lá do começo sabe que eu não tinha esse bumbo de 22, era um bumbo de 16 polegadas que eu comecei, ainda tenho esse bumbo inclusive, né? A caixa não era essa, era uma caixa de metal, né? Depois adquiri essa caixa, na verdade foi minha primeira aquisição, foi essa caixa da RMV, né? E eu fui incrementando essa bateria ao longo do tempo, esses tons eu cortei eles porque eles eram enormes, né? E as canoas não eram essas canoas, eram aquelas canoas bem antigas, porque esses tambores, na verdade, eram de uma Maico bem antiga, uma bateria Maico, né? Na verdade, esses dois tambores, né? Era da Maico, esse aqui é um tambor da RMV que eu comprei depois. Mas eu tinha um outro tambor que era também, mas eu não gostava muito do som dele e tudo mais, a madeira era bem ruim, aí depois eu adquiri esse. E as pessoas sempre me perguntam, mano, que marca é sua bateria e tal? E eu sempre digo que não tem marca, porque cada parte dela é composta de uma marca diferente, né? E como eu estava dizendo, por que marca 15? É porque ela já sofreu por diferentes 15 atualizações, desde cortar os tambores, trocar as canoas, envelopar, já envelopei ela diversas vezes, ela já passou, se eu não me engano, por mais de 5 envelopamentos, né? Eu, se eu não me engano, fiz dois envelopamentos aqui no canal dessa bateria. Ela já foi roxa, ela já foi vermelha, né? Depois foi amarelinha, com cor de madeira, assim. Depois coloquei esse envelope que simula mais a madeira, né? Um envelopamento de madeira. Então ela já sofreu 15 diferentes atualizações, né? Que eu contei, né? Que eu comecei a contar, mas com certeza foram até mais. Então eu a chamo de marca 15, porque eu sou muito fã do Homem de Ferro, né? E assim como a armadura do Homem de Ferro, ela já sofreu diferentes 15 atualizações. Mas Armando, por que você quer trocar ela e tal, né? Essa bateria é linda e tudo mais. Bateras, ela parece ser muito bonita nos vídeos, nas fotos. E não que não seja pessoalmente, ela é. Mas essa batera, ela possui muitos problemas. E o maior problema que ela tem, é que ela não segura afinação. E pra chegar a uma determinada afinação nessa batera, o máximo que eu consigo fazer é o que vocês veem nos vídeos. Eu não consigo colocar uma afinação muito alta e nem muito baixa. É o meio termo ali, por assim dizer, né? Ela não segura afinação porque essas canoas, elas não estão no local exato que ela deveria estar. Porque quando eu cortei esses tambores, eu não cortei seguindo nenhum critério, né? Dos tambores que são utilizados, em questão de medidas. O critério também de onde está a canoa com relação ao aro, pra dar afinação e tudo mais. Quando eu cortei, eu era muito leigo. Eu não segui nenhum critério pra fazer isso. Então eu tenho muitos problemas com essa bateria, com relação à afinação. E isso é muito importante pro baterista, né? É a afinação da sua bateria. E fora outras coisas, né? Que muitas coisas são adaptadas ali. O Tom Holder ali, onde segura ela, é adaptado. Não é próprio pra isso. Eu utilizei aquele Tom Holder ali pra segurar, que era de uma bateria de estudo que eu tinha. Dá, dá, inclusive. O surdo tem muitos problemas nas canecas que seguram os pés deles, né? Essas canecas são muito velhas, os parafusos já perderam a rostra. Eu tenho que ficar dando jeitinho e eu não aguento mais isso, bateras. E eu sempre quis na minha vida... Deixa eu desligar a caixa aqui. Em todos esses anos, eu sempre quis ter a oportunidade de comprar uma bateria nova. Mas eu nunca tive condições. Nunca tive. E quando eu consegui a minha parceria com o Batericia, pra mim foi muito bom, porque aí eu pude ir adicionando peças a essa bateria. Eu fui adquirindo essas estantes pretas, que são muito bacanas. São da Mapex, inclusive. Tenho duas estantes da Mapex. E uma da RMV, que é essa daqui. Essa aqui é improvisada. E as minhas estantes eram todas improvisadas. De ferragens que sobravam da igreja. Às vezes ia jogar fora e eu reaproveitava. Ia tirava peça de uma, peça do outro. E montava uma estante nova. Fazia aquelas gambiarras. Quem nunca. E é isso, Batera. Essa Batera, pra mim, ela é muito importante. Porque ela me ajudou a chegar onde eu cheguei hoje. Ela me ajudou a chegar aos 100 mil inscritos no canal do Mave. Ela me ajudou a chegar às mais de 10 milhões de visualizações do canal. E me ajudou a conquistar os patrocínios que eu tenho das baquetas toques, dos pratos bronze, do music art praticáveis. E muitas outras parcerias que eu já tive, que eu não tenho mais. Consegui conquistar muita coisa. Consegui evoluir muito na Bateria, através dessa Batera. Porque os primeiros 5 anos que eu estudei Bateria, eu não tinha nem baqueta. Enfim, Bateras, o que a Bíblia diz é interessantíssimo. E eu concordo muito que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é ir na casa onde há luto, do que na casa onde há alegria, há banquete. Porque ali se vê o fim de todos os homens. E esse é o fim aqui pra essa Bateria. Estou me despedindo dela hoje. Armando, o que você vai fazer com essa Bateria? Você vai vender? Você vai sortear ela no canal? Não, não pretendo sortear ela no canal. Porque eu não quero dar uma coisa que pra mim não está servindo. Eu não quero, ah, mas pra outra pessoa pode servir. Não, não é assim que funciona Bateras. Se eu quiser dar alguma coisa, vai ser sempre o melhor. E eu não vou querer dar algo que dá transportadora. Por exemplo, digamos que um Batera, sei lá, do Amazonas ganha. E eu vou enviar essa Batera. Ela não vai chegar lá inteira. Porque infelizmente ela é muito improvisada. Vocês não fazem ideia, cara. Eu não posso mexer muito com ela. Porque altera muita coisa. Altera o som, altera muita coisa. Então eu não quero dar algo que não é bom pra mim. Não quero dar um resto, digamos assim. Essa Batera, os tambores, eu vou guardá-los com muito carinho. Vou embalá-los, vou guardá-los. Pra quem sabe um dia, futuramente, quando eu tiver mais condições, eu puder arrumar um bom luthier pra poder reformá-los e tudo mais. Mas o Bumbo da Tama, sim, eu pretendo vendê-lo. Porque é um Bumbo novo. Bem novo esse Bumbo. Eu pretendo vendê-lo. Quem quiser, inclusive, entre em contato aí pelos comentários. E é isso, Bateras. Estou me despedindo dessa Batera hoje. Em breve chega a nova companheira. Ainda não vou dizer a marca que é. É uma parceria nova do canal. Graças a Deus. Até isso, essa bateria proporcionou. Que é uma parceria nova aqui pro canal. E o próximo vídeo já será com a nova Batera. Mostrando a nova Batera. Não sei se vou fazer o Unbox quando ela chegar. Mas hoje eu estou muito feliz e também estou triste. Porque estou me despedindo dela em relação aos vídeos. Ela vai ficar comigo. Não vou jogar fora, nem dar pra ninguém, nem vender. Como eu disse. Ficará guardada. Os tambores. Mas é minha despedida. Esse é o último vídeo que eu gravo com essa Batera. E o que eu quero dizer com esse vídeo é o seguinte. Mesmo com muitas dificuldades, eu comecei. Comecei com aquilo que eu tinha. Que isso sirva de exemplo pra você. Não espere você ter o melhor pra você começar. Não, comece com aquilo que você tem. Eu comecei com aquilo que eu tinha lá atrás, em 2011. Estamos já em 2020. Já são nove anos aí de canal. Caminhando pra dez anos de canal. E eu comecei com o que eu tinha na época. E hoje eu estou aqui. Então comece com o que você tem Batera. Se você não tem baquetas. Armando, eu pratico só com as mãos. Cara, eu praticamente comecei assim. Tocando nas pernas. Depois, com muito custo, comprei uma baquetinha. Treinava no travesseiro, como muitos outros Bateras. Depois de muito tempo, muitos anos mesmo, só treinando na igreja. Eu fui adquirir a minha primeira Bateria, que foi uma Bateria de Estudo. Fiquei muitos anos com aquela Bateria. Muitos anos mesmo. E só de dez anos atrás que eu comecei a montar essa Batera. E ela me proporcionou chegar onde eu cheguei hoje. Eu sei que ainda tem um caminho muito longo pela frente. Eu sei disso. Mas essa Batera foi ela que me ajudou a chegar até aqui. E eu agradeço muito a Deus por ter me dado força de vontade. Minha esposa sabe disso. Quantas vezes ela me viu aqui desmontando e montando essa Bateria. Envelopando e tudo mais. E já são 25 anos tocando Bateria. 25 anos tocando Bateria. Não me considero um super músico profissional. Mas já são 25 anos de estrada. Tocando, aprendendo, estudando muito. E eu espero que a minha história... Esse é só um pouquinho da minha história. Já passei por muitas outras coisas. Esse é só um pouquinho da história com essa Bateria. Mas eu espero que essa minha história possa te inspirar a começar com o que você tem. E que você possa dar o pontapé inicial na sua carreira. Seja como músico ou seja em qualquer área da sua vida. Inicie com aquilo que você tem. E faça. Não espere acontecer. Faça acontecer, Batera. Espero que essa minha história possa te inspirar um pouco. E que você possa comemorar comigo, juntamente comigo, no próximo vídeo. Quando será a aquisição da nova Bateria. Espero que você possa estar aqui comigo comemorando. E obrigado a todos vocês que me acompanham. Eu estou até um pouco emocionado. Estou me fazendo força aqui para não chorar, cara. Porque é muita história, Bateria. São muitas... São muitas situações que eu já passei que eu não desejo para ninguém, cara. Se eu tenho algum inimigo, eu não desejo para o meu pior inimigo. Se é que eu tenho algum inimigo. Obrigado a você que me acompanha desde o início. Obrigado a você que está comigo, vendo todos os vídeos. Mesmo com todos esses problemas do YouTube. De ele não enviar os vídeos e tudo mais. Eu só tenho a agradecer. Se você está aqui agora, né? Nesses dez minutos aí, assistindo esse vídeo, até um pouco mais. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Muito obrigado por você ter a paciência. e ter me ajudado a chegar até aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Espero não chorar no próximo vídeo. Obrigado, Bateria. Obrigado, muito obrigado.